E a um fardo os atabaques, lá vem os negros, lá vem os negros, com a dança de vada cantando E a um fardo os atabaques, lá vem os negros, com a dança de vada cantando Na fazenda do branco senhor, sob essa ordem, de um ambicioso feito Bahia, do feitiço e da magia, da dança da cafoeira e do palô do granoblé Culto de origem africana, vindo para este país, no tempo colonial, e tornou-se tradicional Tem mucamas, tem feiticeiros, tem pajete, cheque de índios guerreiros Tem mucamas, tem feiticeiros, tem pajete, cheque de índios guerreiros Eixo, espírito criado pela natureza, ouro, sincretizado com o Santo Antônio da Bahia O, efe, efe, efe da morte O, efe da família Organisation, efe daให Maré, Irei, Nanã, Oxu, Deusa do ouro e dos rios E a guerreira e a sã, Deusa dos rios Salve o sangue, e a manja, rainha do mar Sala, papai, oxalá, e alguns partos da tabaca Lá vem os negros, lá vem os negros Boa dança de moda, canta milagô Iaô, 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 iaô Como o mar perô, iaô, como o mar perô Iaô, 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 iaô Como o mar perô, iaô, como o mar perô Iaô, 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 iaô Como o mar perô, iaô Legenda por Sônia Ruberti